E aí galera, olha aí nós aqui de novo, porque fim de semana vai ter aquele trilhão! Salve, salve rapaziada, nossos amigos trilheiros! É nesse próximo final de semana, dia 18 e 19 de fevereiro, lá na galera do Tatu Trancada em Vestfália, Rio Grande do Sul, rapaziada! Isso aí! 300 camisetas para os primeiros inscritos! Faça sua inscrição antecipada no Trilho em Foco, 100 reais, e no dia 110! Bora lá no sábado galera, se divertir! Ampla área para acampamento com toda a infraestrutura! Tem janta à noite galera, para os pilotos e acompanhantes, e aquela música ouviu para nós se divertir! E no domingo, largada às 8 horas para motos e 8 e meia para quadros! Aquele café da manhã, aquele almoço, querem mais? 80 quilômetros para nós se divertir galera, acelerar bonito, fazer aquela festa! Tem premiação para as antecipadas e premiação para os maiores grupos! Tá top né? Isso aí! Premiação em cerveja galera! Bora lá! Tatu Trancada em Vestfália, é o que liga! Aquele neutro! Vai ter ônibus acompanhante também! E eu vou estar lá para fazer aquelas fotinhas naquele desafio! Bora lá galera! Loucos por trilha 71, estamos na área! E estratosférico vai ser a trilha de Vestfália! Isso aí! Com essa chuvinha de hoje, vai estar um creme! Loucura, loucura! Aquele abraço e até o fim de semana! Até domingo galera! Loucura, Loucura! Loucura, loucura!